Música Conforme os pedidos, a dica de hoje é um aparelhinho de teste de bateria digital. A necessidade de todos os técnicos da oficina consegue fazer os diagnósticos de carros convencionais. Entretanto, esses carros com alta tecnologia, que é o que nós trabalhamos, sou especializado em Mercedes-Benz, muitas vezes um simples detalhe de um teste de bateria digital consegue me eliminar muitos procedimentos de diagnóstico. Esse equipamento em si, em particular, eu consigo testar a carga da bateria, testar o alternador e testar a partida, o CCA do sistema. O manuseio dele é simples. É só ligar os cabos, negativo e positivo na bateria. O aparelhinho já vai ligar, você já programa ele para o que quer. Já aparece teste de bateria, teste de partida ou teste de carga. Eu aqui, primeiro, vou testar a bateria, tá? Após os testes, de teste em teste, fica memorizado no aparelho e ele imprime todo o diagnóstico. Com esse diagnóstico, ele é usado para poder fazer perícia para seguradoras. Porque não adianta o mecânico falar que a bateria está ruim, o alternador está ruim, mas não tem a prova. E aqui o aparelho, ele imprime, né? Olha aqui, vamos começar no teste de bateria. No meu caso, é uma bateria convencional. Vou testar o CCA dele. Essa bateria tem o CCA de 800. Ok? Aí ele vai testando. Se a bateria estiver variada, ele já acusa que ela tem que ser substituída. No caso aqui, a bateria está correta, né? Agora, o próximo passo, eu volto no menu, ele vai voltar na segunda função, que nós vamos testar agora a partida do carro. Ok? Eu vou ligar o motor, segurar o motor a 5 segundos por 2.500 RPM. Após isso, eu aperto OK. Ok? Ok. Ele vai segurar 2.500 RPM. Esperar 5 segundos. O aparelho vai testando. Partida baixa. Você viu? Como houve uma baixa na partida, o aparelhinho já detectou que caiu para 8.59 volts. Todo carro, com essa eletrônica embarcada, quando você vai da partida, se a partida cai de 10,5 volts, começa a se programar módulo. Criar muitos defeitos eletrônicos que não conseguem ser corrigidos se não for substituída a peça causadora. Entendeu? Então, nesse caso, nós vamos substituir a bateria, que ela está com problema no CCA dela, nós vamos segurar a carga na partida. E, em seguida, vamos fazer outro teste. Agora, continuando o segundo teste, vamos testar a partida do carro. Nós vamos ajustar o equipamento para a partida. Vou dar um OK. Agora, eu vou pedir para o consultor entrar no carro, dar a partida, segurar 5 segundos, 2.500 RPM, para dar tempo do equipamento avaliar a situação. Todo carro, que a tensão na partida se abaixar de 10,5 volts para baixo, o sistema começa a criar anomalia. O módulo perde a programação, cria defeitos eletrônicos que não existem. E, na realidade, é só a bateria que não segura a carga. Então, vamos testar agora. Essa bateria foi substituída. No teste de partida dele, ele tem que dar 11, 12. Não pode abaixar mais do que 10,5. E o equipamento vai monitorar isso para provarmos. Dá a partida, filho? Liguei o motor. OK. Agora, ele vai começar a processar. Está detectando. Partida correta. Teste bem-sucedido. OK. Agora, vamos para o terceiro teste, que é o teste de carga do alternador. Esses alternadores inteligentes, eles vão variando a tensão. Muitas vezes, despista muito técnico, que não fazem os testes preliminares básicos da elétrica, que é ver carga, consumo, fuga, alguma ruptura. Então, agora, vamos testar a carga. Terceiro teste. Já selecionei a carga. Dou um OK. Ele está processando a variação. A bateria está 12,37 volts. Agora, vamos dar a partida. Segurar 2.500 RPM por 5 segundos. Dá a partida, filho? Vou ok. Testando. Voltagem de carga alta perfeita. Está dentro dos padrões. 14.83 O carro está perfeito Os consumidores todos ligados Não houve queda O alternateste bem sucedido Então em menos de 10 minutos Você consegue fazer 3 diagnósticos